Olá, seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso de Alpine GS. E nessa videoaula nós vamos ver como trabalhar com outros tipos de input em formulários, como por exemplo o checkbox, o select, dentre outros. Então, vamos lá. Eu já criei aqui um arquivo chamado aula5.html e já estou com o meu servidor aqui rodando. Se você não tem um servidor aí para rodar, você pode apenas dar dois cliques sobre esse arquivo e abrir ele no seu navegador. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma estrutura de um HTML5. Em seguida eu vou importar aqui o script do Alpine GS. E agora vamos começar aqui com o nosso código. Então, aqui eu vou começar criando um formulário. E dentro desse formulário, vou criar aqui um input do tipo checkbox. E aqui eu vou definir o nome desse checkbox aqui como termos. Que é um exemplo aqui do usuário poder aceitar os termos de uso para poder utilizar o site. E aqui eu vou colocar um botão do tipo submit e vou colocar aqui um texto nele como o de enviar. Ok. Venho aqui no meu navegador, abro lá o meu arquivo, atualizo. E agora você pode ver aqui que está lá o nosso checkbox e eu clico aqui em enviar. E aqui agora você pode ver que ele enviou para esse mesmo arquivo que eu tenho aqui. Só que agora com termos igual a on. Que é o valor padrão que o HTML coloca. Só que quando a gente vem para Alpine GS, esse on é convertido, o valor de on é convertido para verdadeiro ou falso. Quando a gente coloca isso em Alpine GS, vamos ver isso na prática agora. Eu vou transformar esse form aqui agora em uma aplicação do Alpine GS. Para isso é muito simples. A gente já viu que basta colocar aqui o xData em qualquer elemento que ele é convertido em uma aplicação do Alpine. E aqui eu vou criar uma variável chamada de termos. Eu posso apagar ou manter esse name, esse id aqui. Eu vou apagar apenas para manter aqui mais limpo e fácil de você ler o código. E aqui a gente coloca agora o xModel com a nossa variável que a gente quer trabalhar aqui no Alpine, que é o termos. Ok. Feito isso. Agora eu vou criar aqui um spam e vou colocar para poder imprimir o valor que tiver lá em termos. Então aqui eu coloco o xText termos. Ok. Salvo, volto no meu navegador, atualizo. E agora quando eu marco aqui o meu checkbox, ele imprime aqui verdadeiro. Quando está desmarcado, ele imprime aqui o falso. Ok. Então a gente sabe que o xBox também pode ter vários em um único formulário para o mesmo propósito, apenas com valores diferentes. Vamos ver isso agora na prática. Eu vou comentar essa primeira parte aqui e vamos fazer agora outro exemplo para poder você ver como a gente pode trabalhar com mais de um checkbox. Então vamos lá. Novamente eu vou criar aqui um xData. E aqui agora eu vou colocar um exemplo como se a gente fosse deletar alguns puxos. Então para isso eu vou criar aqui um array. E aqui eu vou definir um input do tipo checkbox. Esse input aqui eu vou colocar ele como xModel e ele vai trabalhar aqui na nossa variável puxos. Você tem que, nesse caso, como a gente quer trabalhar com mais de um dado no xBox, no checkbox, a gente tem que definir ele aqui como sendo um array obrigatoriamente. E aqui eu posso colocar o valor desse input. Então aqui eu vou colocar o valor dele como 1 e aqui eu vou chamar de post1. E vou colocar aqui um br apenas para poder separar melhor as nossas linhas de código. Aqui post2, o valor vai ser 2, post3 e o valor sendo 3 também. Ok. Feito isso agora, eu quero exibir os valores que estiver aqui marcados nesses posts. Então para isso eu vou criar aqui um span. xText é igual a posts, que é a variável que eu quero imprimir. Volto no meu navegador, atualizo e você vê aqui post1, post2 e post3. À medida que eu vou marcando aqui, esses valores vão sendo exibidos ali no span que eu defini aqui embaixo. Ok. Vamos agora então adicionar um pouco mais de funcionalidade nesse formulário. Vamos adicionar aqui um botão do tipo submit e aqui vou colocar ele como deletar o texto. Ok. E agora a gente tem que definir aqui uma ação para quando a gente clicar em deletar, ele exibir, por exemplo, os logs da minha aplicação. Então aqui eu clico em deletar e o que ele está fazendo? Ele está atualizando a minha página. Então aqui você pode ver que a página está sendo atualizada. Como que a gente pode resolver isso e exibir os dados que estão aqui em post? Primeiramente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar a função que eu quero para poder listar aqui os posts e executar o que eu quiser. Aqui no meu caso é apenas dar um console.log. Essa função vai se chamar submit e aqui dentro eu vou colocar um console.log em these posts. Ok. Como que agora eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um exonClick. A gente tem duas formas de fazer isso para a gente poder observar o evento de clique nesse botão. Então vamos fazer aqui da nossa primeira forma. E aqui eu vou chamar a função de submit. Ok. Vamos ver isso em funcionamento. Atualizo aqui a minha página. Agora eu marco aqui. Clico em deletar. E aqui no nosso console.log você pode ver que não está aparecendo nada. Isso por quê? Porque o nosso formulário está sendo enviado. Eu tenho que evitar que ele seja enviado. Para isso eu posso colocar aqui o prevent. O prevent vai fazer com que o clique padrão do formulário seja ignorado. O evento padrão de clique nesse botão seja ignorado. Ou seja, ele não vai enviar realmente o formulário. Não vai disparar o envio desse formulário. Apenas vai executar o que eu colocar aqui dentro. Ignorando a ação padrão de um botão do tipo submit. Atualizo a minha página. Marco aqui alguns posts. E clico em deletar. Deixa eu atualizar aqui novamente. Ok. Vou abrir o meu console. Clico em deletar. E agora você pode ver aqui que ele exibe os posts que eu selecionei para deletar. Vamos agora ver outra forma de fazer isso. Eu vou duplicar essa linha. Vou apagar aqui. Comentar esse primeiro botão aqui. E agora eu vou apagar essa parte do XonClick. E agora a gente vai observar o evento lá no nosso formulário. Então aqui no meu formulário eu vou colocar um Xon. Coloco aqui qual que é o evento que eu quero observar. Que é o submit. E aqui eu também tenho que colocar o prevent. Justamente para que ele não tente enviar esses dados para outra página. Ou até para a mesma página. Ou seja, não vai atualizar a minha página aqui. Ele vai apenas executar o que eu colocar aqui dentro dessas aspas. Que no caso é executar a função de submit. Ok. Salvo isso. Volto aqui no meu navegador. Vou atualizar. Abro aqui as minhas ferramentas de desenvolvedor. E aqui eu vou marcar o post 1 e o post 3. Clico em deletar. E também está listando aqui os posts que eu selecionei para deletar. Então são essas duas formas aí que a gente tem de trabalhar aqui com o submit do formulário. Essa segunda forma aqui é uma forma mais segura. Porque se tiver mais de um botão para poder fazer o submit. Ele vai sempre travar aqui no formulário e não no botão. Vamos agora então para outro exemplo. Para a gente poder trabalhar com o select, por exemplo. Como que a gente pode fazer então com o select? Vou criar aqui uma div. Vou defini-la como sendo a aplicação do Alpine. E aqui eu vou colocar aqui o plano. Então aqui a gente vai ter uma seleção de planos. Coloco aqui um select. Aqui no meu select eu vou definir aqui algumas opções. Como por exemplo. É option. Com valor mensal. Mensal. E o anual. E aqui em seguida eu vou imprimir ou exibir na minha tela o valor de plano. Ok. Aqui também eu tenho que colocar no meu select o xModel para eu poder manipular essa variável de plano. Então plano. Ok. Volto no meu navegador. Atualizo. E agora aqui eu tenho o mensal e o anual. Porém você pode ver que embora tenha aqui o valor de mensal selecionado. Ele inicializa com em branco. Porém como não tem nenhuma opção vazia aqui. Ele exibe a primeira que é mensal. Então só a segunda vez que eu seleciono aqui mensal. Que realmente aparece aqui no meu spam. Como que a gente pode resolver isso? Colocando aqui uma opção vazia. Como selecione. Ok. Então como está vazio agora. Ele exibe aqui o selecione. Se eu marco aqui mensal ele aparece mensal. E o anual. Supondo que você não queira que tenha essa opção aqui vazia. Queira que realmente comece com mensal. Basta você inicializar aqui sua variável com mensal também. Então volto no meu navegador. Atualizo. Agora você pode ver que ele já inicia com o valor aí de mensal. Ok. Então são esses os exemplos de hoje. Eu vou apenas fazer aqui mais um que é o de rádio. Então vamos lá. Formulário. ExData. ExData. E aqui eu vou colocar esse mesmo exemplo aqui de planos. Vou colocar aqui como mensal. E aqui eu vou definir um input do tipo rádio. E aqui eu coloco o xmodel. A variável que eu quero. Que é o plan. Coloco o value aqui que é o mensal. Em seguida eu coloco aqui o anual. Ok. Vou copiar aqui esse span. Apenas para ir um pouco mais rápido. E pronto. Volto no meu navegador. Atualizo. E agora a gente tem aqui o nosso plano mensal. E o nosso plano anual. Então funciona aí da mesma forma. Ok. Funciona bem similar aí ao nosso checkbox. A diferença é que elementos do tipo rádio. Que são esses redondinhos aqui. Eles não podem ser marcados mais de um. Com o mesmo nome. Aqui no Alpine GS. Com o mesmo xmodel. Mas se fosse HTML puro. Eu poderia ter por exemplo. Dois rádios. Com um nome diferente. Por exemplo. Plano 1. E aqui. Plano 2. Eu poderia ter dessa forma. E aí eu poderia ter. Aqui. Então desses dois aqui. Apenas um poderia ser marcado. Desses dois. Apenas um poderia ser marcado. No Alpine. Ele é. Controlado aqui. Pelo xmodel. E a nossa variável. Então. Só posso ter um. Desses elementos. Do tipo rádio. Tipo input rádio. Com essa mesma. Variável. Se eu tivesse outra variável aqui. Poderia ter. Outra sequência aí. De seleção. Do tipo rádio. Para essa outra variável. Também. Então. Essa é a videoaula de hoje. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.